E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD. 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 Essa parada, meu mãe, que agora eu tô mandando. As estrelas já estão no meu time. O Apolo só tá orbitando. Oxe, as ideias dele, você que é o som, você que faz a rotação. É porque eu sou o Antares, estrela sozinha que brilha na escuridão. Você tá ligado o tamanho do que agora é a hipocrisia? Só o Big Mike sozinho tá valendo umas três, Maria. Por fa... Ai, 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 ai. Ah, fala o chão. Meu nível é hard. Sabe, truta pra você gasta a tarde. Eu sou de burro, rapaz. Como fala que eu só ganho aldeia se eu classifiquei lá na batalha da arte. Cê tá ligado quem faz partida em rezo? Pra quem mais eu acordo cedo. Eu me classifiquei na batalha da arte. Aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou. Cê tá ligado, né, parceiro? Acabaram, cê tá errada. Ela até falou, pô, falou lá na arte. Mano, eu vou explicar pra bora seca revoltado Você ganhou lá na minha arquebrada Ô meu parceiro bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina Você quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá no estadual e participa Ixi, ele já beijou Você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar Aí sinceramente Mano, eu vou te falar uma fita Você tá ligado consigo na ocasião Você é um arrombado, não tem nada pra pagar Assim o quesito é trital e você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão mano Você é um fudido Acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você Pagando de bandido Aê Eu sempre fez uma camarada Porque pra mim ganhar várias batalhas Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que você esqueceu uma fita Essa rima tá batida Você sabe, passou batido Mano, tá ligado que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei fama na minha música Só porque eu falava de bandido Só que antes de eu ganhar fama lá na música Eu já espancava esse embe de fudido Como? Como foi isso? Estrela que preto, moleque Entendi a rima Sabe que eu não sou um pé de breque Eles pedem rima e cê é pé de breque Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando Que é campeão que ganhou várias Mano, tá ligado, tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida, camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Contando folhinho Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário Palmas e barulho pra essa batalha É fato, tem place Queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar Cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar Não era quatro nem três Mas na hora de rimar Gaguejou verso não fez E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo Isso é medo de fim Medo de você Toma só, gente O que cê vai fazer? Medo de você Aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou Você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apoia nunca esquece Tô sem medo de você Que eu tô parte da nova aula Eu nunca vi capa preta Tem medo de um chihuahua Apanha, não te esquece Na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma aí, filha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora Ele não entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua Morte mais de pitbull Eu nunca vi um chihuahua Morder mais que pitbull E assim que cê falou Te mando tomar no cu Falando de filha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a filha de Você voltando pro sul Brá, 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 brá Parcheiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo eu tô te escutando Brá, 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 brá Vem cá, filha sonora Aprende a passar cabeça E me respeitar agora Já me senta um filha afiado Chego fazendo o improvisado Já escolhi um mano pra poder amassar Aí desse lado E eu fiquei pensando legal Mano se liga seu arrombado Você vai ficar no meu bolso Já pode se preparar prato E não tem no posto Esse aqui não vai dar esse começo Você é fraco pra caralho Quando eu rimava Eu tava me assistindo de um peço Só que isso aqui vai ter meu fofinho Isso aqui não é descomerquiz Isso aqui não é porra nenhuma Aqui eu vim do Rio E você é só um piso Não, eu sou caramelo Você é zoado Se você queria o prato Porque não desafiou, mano Quando teve oportunidade Porque isso é zoado, mano Vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando Os versos que eu ponho Cê nunca é metade Nunca que eu perdi meu tempo Vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer me rimando Dessa maneira Deixa pra que eu mesmo comece Eu não sei se eu tenho um ponto Só que agora você não fugiu Eu não tô dentro do bolso Falei, favor, pai, parceiro E sai do meu No começo Sai do meu E sai do meu Que eu saio tudo que tá no meu bolso Desde que eu já matei lá no policial Eu vou te colocar Eu vou te colocar Eu não faço você Pra poder esquentar Aê, cê ganhou uma vez Se você for tudo isso Ganha de novo Tá vendo? Qual que é? Só dá um a zero Só acaba quando é hora do jogo Até então Você vai vendo Qualquer no combate Agora vai ter um jogo de paz Aí você busca rebante No quase Para de rebante No quase meu Mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho Mas você fala Você não faz Sabe que no bagulho Você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim E agora o mais um Tá difícil de correr atrás Quem corre atrás É só quem tá perdendo Eu faço a bola correr Enquanto cê acha Que eu tinha um relando Tá te perdendo Porque agora o bagulho Vai ser diferente Cê acha que é bom Porque largou na frente De virada é bem nagotoso Pega minha mente Tá correndo atrás Na bola Meu mano tá ligado Tu tá de marola Johnny tá do quick diva Vem pra ver Se eu começo a correr Eu corro mais que a bola Vem pra dormir É todo É o ano que se calou E se tu for zagueiro Comprar um carro Que pra ele ver Só se for retrovisor Não retrovisou Porque é zoado Foda-te Mas não retrovisou Porque você ficou no passado Pega a visão Porque você acha que é bom Mas já ficou no quase Aí nem bater Cê correu mais da bola Por isso que cê não alcançou O meu passo Boa noite Boa noite E deixa pra depois Agora é a rota E eu sei que é nós dois Sem maldade Eu sou que ele te reia Cê vai acordar depois E vai acordar dando bom dia Tá entendendo? É assim que vai ficar Fim todos e agora Fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça Então não tem problema Me cuda nos agudos E hoje a revolta da Viena A gente vai acordar Oh 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 Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Ó Cê refuso Boa noite Agora sofre Eu arrepimao de atrado Cê tá bem Depois desse desafio É sério Por aqui Meu mano Cê nem é aliado Cê refuso Boa noite Noite é boa Tê amassado E quanto Na moral Meu mano Tá bacana Infelizmente Como leva a casa na cama Por que cê tá rimando dentro da bolinha E, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha A boca mais é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio E, pai, que eu tô tranquilo, calmo, que já te tem Me conta você, como é que tá na UTI? Eu tô na UTI, eu tô na UTI Eu tô na UTI, eu tô na UTI, eu tô no Rio de Janeiro Olha, eu tô na UTI, eu tô na UTI Eu tô na UTI, eu tô na UTI, eu tô na UTI Eu tô na UTI, eu tô na UTI, eu tô na UTI Então fica pra você Coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, o por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Eu vou fazer a provocação Por isso que eu me joguei na rima em um mundão É sério, eu faço refe com a emoção Tô cabeça na minha estante, é tremo de consolação Pai, hoje não vai ter jogo pa tu Nós cê nasceu na UTI, surte, norte e sul Tá ligado, agora você pô moro no cu Sempre jogam no mundão, mas fumam dedos rau O mundo é de rau, então o cara ganha de todo o seu Do meio do seu ful, que quando adorava o ano tá legal Eu vim provar só rap e a rua é pai de rau